Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo no ar, o vídeo de hoje eu vim mostrar as minhas comprinhas aí desses últimos tempos. Eu sempre falo que não vai mais ter comprinhas, que sei lá o quê, então vou parar de prometer isso. Então, se você é novo, já me ajuda aí, se inscreve no canal, deixa o seu like para os meus começarem esse vídeo. E se você se inscreveu aí agora, nesses últimos dias, que muita gente se inscreveu por causa do vídeo da Marissa Ad, muito obrigada por estar aqui, seja super bem-vindo, já comenta aqui o que você quer ver nos próximos dias, e é isso, bora lá para o vídeo. Como sempre, temos algumas categorias, e eu vou começar com beleza, depois tem um produtinho de skincare, sapato, enfim, vamos lá para não enrolar que tem muitas coças. Bom, vou começar com os produtos da Marissa Ad. Se você ainda não viu, eu comprei o Blush Stick e o Iluminador, os dois são maravilhosos, nem vou mostrar aqui porque tem vídeo, vai lá assistir. Comprei o Delineador Rosé também, tá tudo lá no vídeo, e o Gloss, não vou me alongar muito nesses, já que já tem vídeo no canal. E aí, comprei tudo na Oceane, ganhei brindes, então eu ganhei esse Clean My Nails, que é um lincinho removedor de esmalte, ganhei esse creminho para as mãos, vamos ver se o cerinho é bom, gente, eu não cheirei e não testei nada, com exceção dos produtos da Mari. Nossa Senhora, é muito bom, eu não conhecia nenhum creminho de mão deles, esse aqui é o Amberwood, vou deixar aqui, se tiver link, não sei se eles vendem ou se é só amostrinha, e ganhei essa espátula com base cerâmica, produto multifuncional, não sei o que seria isso. Unhas não é muito comigo, eu sou a pessoa que vai no salão fazer unha, inclusive faz tempo que eu não faço, mas é isso, vou testar, e se eu achar legal, se eu não achar legal, eu vou comentar lá nos meus stories, então já me segue lá, se você ainda não segue no Analu Antoniocchi. Indo para a Dona Celiac, que sempre está presente aqui no meu canal, eles estavam com uma promoção de 3 produtinhos por R$99, e tinham vários produtinhos de várias blogueiras que eu não tinha aqui em casa ainda, e aí enfim, fiquei muito curiosa para testar, vou fazer vídeo testando makes, sai semana que vem, se tudo der certo, então já fiquem atentas aqui no canal, e aí vou mostrar aqui o que eu comprei, e aí também vocês me falam o que vocês querem ver primeiro, enfim, porque eu acho que eu vou fazer mais de um vídeo de testados para conseguir testar tudo, então já comento o que vocês querem ver primeiro. Comprei a base da Boca Rosa, e aí eu confesso que fiquei um pouco surpresa com o tamanho, no dia que chegou eu falei, meu Deus, muito pequena, mas aí vem 30ml, todas as bases vêm 30ml, em sua maioria, as bases que eu tenho aqui, basicamente todas, vêm 30ml, então fiquei um pouquinho mais satisfeita, né, foi só uma impressão mesmo de que o produto é pequenininho, mas acho que é por causa dessa tecnologia dele que vai subindo aqui, enfim, esqueci como chama isso, mas vocês entenderam, e tô com um pouco de medo dessa cor, eu comprei a cor 1, pelo que eu vi na internet, enfim, eu uso um site que chama Findation, acho que é isso, vou deixar aqui embaixo, e aí eu sempre escolho as minhas cores por lá, então você vai alimentando o site com as cores de produtos que você já tem, que funcionam para a sua pele, e aí a partir disso eles vão criando matches e você consegue acessar de várias marcas diferentes, e eles me indicaram a cor 1, então vamos ver se funciona. Também na Boca Rosa eu comprei o pó, o pó, gente, eu não abri nada, então assim, eu nem sei, o pó veio nessa caçinha, que eu achei super bonitinha, enfim, um pozinho solto, comprei na cor Mármore 1, vem 20 gramas, achei um tamanho muito legal, e enfim, só ouvi coisas boas desse pó, espero que seja verdade, tô muito na alma do pó solto, tenho usado muito da Playboy, então tô mega animada para testar. E aí o último produtinho da Boca Rosa é a máscara dela, que é o meu volumão, enfim, falam também coisas boas, essa aqui também nunca ouvi coisas, oh meu Deus, como é incrível, mas também não ouvi críticas, então vou testar, adoro uma máscara que dê volume, então é isso, vamos testar juntos na semana que vem. Se você já usou algum desses produtos, comenta a sua opinião, que outro produto da linha vocês acham que vale a pena, enfim. E aí nesses três eu paguei R$99, queria comprar o corretivo, mas não tinha na minha cor, tinha só na cor 2 e o site me indicou a cor 1, então fiquei com um pouco de medo de ir comprar. E aí é isso, aí eu fiz uma outra compra, em que eu comprei esse, que eu já derrubei tudo, sem querer eu abrir essa embalagem sem ver. Mas enfim, esse aqui é um fixador de maquiagem da Mica Rocha, eu não conheço a Mica Rocha, mas enfim, deve ser alguma blogueira, perdão aí minha falta de noção, mas eu não conheço mesmo. E esse aqui é do, enfim, com o tema do Zodíaco, Libra, não sei se existem, deve existir, né, dos outros signos. Eu não sou libriana, sou capricorniana, nem tinha visto, mas eu tava precisando muito de uma aguinha dessas, e aí eu vi que tinha lá nessa promoção da C&A e comprei. Mas, gente, eu não sei por que isso aqui abriu, eu só sei que abriu e vazou tudo, o que me fez saber que o cheirinho é bem gostoso, mas eu não sei por que isso abriu, então não sei se fui eu sem querer, fiquei um pouco incomodada, eu confesso. Mas enfim, aí pra completar o triozinho, eu comprei o BT Multicover, né, que é o corretivo da Brutavares, e aí esse aqui eu fiquei surpresa com o tamanho, porque, tipo, vou pegar a base da Boca Rosa pra vocês. Olha isso aqui! Eu falei, meu Deus, que corretivo é esse, Jesus! E aí eu só achei meio estranho, tá vendo que veio esses rachadinhos, assim? Parece que não tem muito produto aqui dentro, ou que ele já tá seco. Não sei, é uma impressão olhando aqui a embalagem, estou com um pouco de medo disso ser verdade, mas vou testar com vocês. Eu até pensei em fazer dois vídeos, em um usar a base, no outro usar o corretivo, sei lá, enfim, me falam o que vocês querem, ou se eu testo tudo num vídeo só mesmo, me contem. E aí também da Brutavares comprei o BT Plump, esse aqui eu confesso que eu já usei. Assim, não vi muita diferença, também não fiquei olhando, fazendo testes, foi mais um negocinho assim, ele chegou, eu passei, e achei que ele deu uma hidratadinha nos lábios, nem sei se essa é a proposta dele, mas eu sei que ele é pra dar aquela enchidinha no lábio, né? E fala que a longo prazo o lábio vai ficando maior, não sei, não confio muito, mas quis comprar pra testar, enfim, é um gloss, eu tô viciada em glosses, não sei se esse plural existe, e é isso. Indo pra René, eu tive uma pequena decepção, porque eles estavam com uma promoção, ainda estão hoje, tô gravando hoje, postando hoje, enfim, tô aproveitando meu horário de almoço pra fazer isso, e aí eles estavam com uma promoção que você compra dois BT Velvets e você ganha o terceiro, e aí, enfim, já reclamei lá nos stories, a René entrou em contato comigo, ainda por enquanto não resolveu, vamos ver se eles vão resolver de fato, mas eu comprei dois pra ganhar um terceiro, eles cancelaram o meu terceiro, e, enfim, eu vou continuar pagando os R$80, que seria um valor normal, né? Cada um no preço normal custa R$40, mas eu comprei só porque realmente, eu falei, ah, promoção boa, tava querendo testar mesmo, então não vou enrolar, porque vai que acaba a promoção, e aí fiquei decepcionada, né? Porque eu comprei por causa da promoção pra ganhar um terceiro, e acabei pagando, enfim, o preço normal, mas tudo bem, nada a ver com os produtos, é mais um problema com a René mesmo, e aí eu tinha comprado o rosa, comprei este lilozinho aqui, esse aqui é o Violet, eu acho que esse aqui não é da linha nova, eu sei que a Bruna lançou alguns novos, e eu lembro que tinha um roxo, mas eu sei que tem um, tem esse, um mais claro, ou esse, um mais escuro, não sei qual que é, enfim, no vídeo de testando eu falo melhor pra vocês, e aí eu sei que o mais claro é o da linha nova, é o lançamento, eu não sei se esse aqui, entendeu? É o lançamento, mas enfim, e comprei esse Mint Blue, que é o Mint Blue, eu tenho quase certeza que é da linha nova, e enfim, gente, pra quem tá na internet, só coisas boas desses produtinhos aqui, então tô muito curiosa pra testar, pra fazer um olho bem colorido, e aí também na Renner, agora acabaram as coisinhas de produtos de maquiagem, só vou continuar já que eu tô na Renner, eu comprei este brinquinho aqui, que é uma gracinha, não sei se eu já postei foto, mas eu já apareci com ele nos stories, é que agora eu tô com, opa, caiu, agora eu tô com outro brinco, mas ele fica meio encaixadinho aqui dentro da orelha, não sei se vocês vão conseguir entender, fica muito bonito, enfim, foi R$10, tava na promoção, não sei se já esgotou, porque por R$10, realmente muito barato, mas se ainda tiver eu vou botar link aqui embaixo, e por R$10 também comprei uma boina, galera, aí eu não vou enfiar na minha cabeça, porque eu finalizei o cabelo hoje e vai estragar, então só vou botar assim, mas às vezes é muito tempo que eu queria uma boina, eu amo acessórios de cabeça, se você é novo aqui e não sabe disso ainda, eu sou viciada, e eu não tinha nenhum desses tipo, chapéuzinho, boina, sei lá, esse aqui é um cap, né, na verdade, não tinha, e aí comprei, eu acho isso aqui muito mais a cara do inverno, então vocês não vão me ver usando tão cedo, mas eu amei. Ah, e uma coisa que eu não falei na CEA, eles me deram esse cupom aqui de 20% pra eu comprar mais coisas na área de beleza, ele é válido até dia 7, então quem sabe eu faço mais alguma comprinha virando o meu cartão. De skincare, o único produtinho que eu comprei esse mês foi esse Hydro Boost, como vocês falam, não sei, esse aqui é essa versão que tem FPS 25, e o meu creme de rosto tava acabando, e aí eu resolvi comprar esse aqui pra usar de dia, e tô gostando bastante, eu tô usando faz umas duas semanas e meia, mais ou menos, nem ia mostrar isso aqui no YouTube, mas porque tinha sido a única comprinha, mentira, comprei isso e as máscaras da Salve, que também já tem vídeo aqui no canal, e aí eu não ia fazer um vídeo mostrando três produtos, né, mas aí agora, como eu comprei essas outras coisas, resolvi trazer ele aqui, apesar de eu já ter testado, enfim, se vocês quiserem, posso usar também no vídeo de ir testando, porque daí eu já falo mais ou menos o que eu tô achando pra vocês. E aí tem, como eu falei, as máscaras da Salve, não tô com elas aqui agora, enfim, não vou lá pegar, mas vai ver o vídeo, que já tem minha opinião, tudo. E aí, novamente, quem me acompanha já há um tempo, sabe que eu sou viciada numa marca de sapato que chama Inbox, eu conheci a Inbox quando eles vieram aqui pra Campinas, eles abriram no shopping Dom Pedro, e eu bati o olho de longe, eu e minha mãe, a gente falou, meu Deus, esses sapatos são muito diferentes, são muito lindos, e a gente virou cliente, assim, a gente tem muitos sapatos deles, e aí eles fecharam a loja aqui do Dom Pedro durante a quarentena, a gente nem sabe em que momento, a gente teve que ir um dia no shopping, agora, acho que em dezembro, foi alguma coisa assim, e aí a gente não achou a loja, a gente ficou bem chateada, mas a gente falou, beleza, dá pra comprar pela internet, sei lá o quê, e aí, há uma semana, dez dias, sei lá, eles anunciaram que eles estão fechando, então não existirá mais Inbox, e aí eles fizeram uma super sale, e eu não sei aqui o que mais ainda vai ter no site, é até bom já postar hoje, porque vocês vão lá olhar, por exemplo, vou mostrar aqui, o primeiro sapato é esse pretinho aqui, no 36, que eu calço 35, mulhas assim, pro pé não ficar muito pra fora, muito certinho, eu compro 36, então no 36 eu já vi que não tem mais, nem no 35, mas tem no 34, não sei se tem números maiores, mas enfim, eu já tenho esse modelo de sapato, eu tenho no azul, e aí quis comprar esse que é transparente, até já usei, ele vai aparecer num vídeo, ah, não vai dar pra ver, tá vendo que ele já tá até meio sujinho, num vídeo de looks, que o meu irmão montou, ele botou esse sapatinho num look que eu usei ontem, e aí gente, esse sapato é perfeito, é muito confortável, então se você gostou, corre lá pro site pra ver, eu tenho três dele, eu já tinha o azul, quando eu comprei o azul, eu fiquei em dúvida entre o azul e o rosa, o preto não existia, e aí acabei comprando o azul, em dezembro do ano passado, e aí agora, eu comprei na Black Friday, não sei, acho que apareceu em vídeo, acho que lá no Instagram, no GTV, sei lá, mas acho que eu mostrei, e aí eu acabei comprando o rosa e o preto, agora, por causa dessa promoção, acho que cada um foi 80 reais, na verdade, um dos sapatos eu ganhei da marca, porque eles usaram uma foto de um look meu, no Instagram deles, e eles me deram um cupom pra eu escolher alguma coisa, e aí o cupom era de 60 reais, acho que uma coisa assim, eu paguei 80, então basicamente, eu ganhei um desses sapatos, e aí o último, é esse aqui, que é um verde água Tiffany azul lindo, até o solado dessa cor, nos outros não, né, os outros o solado é marrom, mas esse aqui, é muito lindo, é, enfim, meio sapatinho de véio, mas eu amo, assim, eu acho um de véio super atualizado, por causa da cor, por ser mule, ele tem um saltinho, esse aqui também comprei no 36, como eu falei, eita, mules, eu sempre compro no 36, sandalinha, geralmente que eu compro no 5, e é perfeito, então corre no site, às vezes, dependendo da sua numeração, ainda tem, se vocês gostaram, corre mesmo, porque dia 28, eles vão fechar as lojas, e aí, enfim, se você é de São Paulo, as lojas estão abertas, tem muitas opções de sapato, fiquei até um pouco triste de não ser de São Paulo, não poder ir para São Paulo, porque tem muito mais opções que no site, com preços muito melhores, então, se você for de São Paulo, corre em alguma das lojas, se você não for, e quiser comprar pela internet, pode comprar, que os sapatos são de ótima qualidade, e, enfim, fico triste, mas aproveitei para comprar tudo que eu pude, quem sabe, aí, dia 27, 28, eu ainda dei uma olhadinha, e vejo se tem mais algum sapato, tem alguns que eu gostei, mas, estou precisando aí, que chegue o fim do mês, para poder comprar mais algum, e aí, vou ter que contar com a sorte, de ainda estarem no site, mas é isso, basicamente o vídeo foi esse, muitas comprinhas por aqui, então, se você gosta, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para a notificação, e é isso, se você é novo aqui, seja muito bem-vindo, fico muito feliz, e até o próximo vídeo, tchau, tchau.